Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Além da Make. E o Além da Make de hoje tá um pouquinho diferente, hein gente? Olha onde a gente está, que lugar incrível. Estamos numa exposição aqui de lingerie, olha só, de lingerie, com Jun Nacalp. Vamos conferir como é que tá essa coleção? Depois de 18 anos, desfile de papel, o que que é, gente? Bom, vamos lá, vamos comigo. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa, o Jun Nacalp. A gente tá aqui na exposição dele, né? Pra falar um pouquinho dessa obra dele, dessa volta depois de 18 anos, né Jun? E também dessa carreira sua, concentrada de mais de 35 anos, como designer, enfim, no mundo artístico, mundo da moda, né? E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Logo de cara, assim, uma pergunta. Posso? Claro. Claro. O que que te inspirou a entrar pra esse mundo da moda? A inspiração maior foi me conectar e fazer as pessoas descobrirem uma melhor versão delas próprias, aproximar e estabelecer diálogos. E, acima de tudo, compartilhar e criar felicidade. Eu acho que essa foi sempre a minha premissa em todos os projetos que eu faço, desde aquela época até hoje. Quer dizer, você vai muito além, né? Você vai muito além das expectativas. Eu acho que a gente compartilha uma existência, sabe? É isso. Eu acho que nós estamos aqui simplesmente aproveitando o mesmo barco, né? Tem gente que acha que tá no barco melhor do que outras pessoas, mas o barco é o mesmo. Somos todos os mesmos no barco, né? E eu acho que a gente tem que pensar de uma forma coletiva. E eu acho que você criar essa possibilidade, que as pessoas terem esse entendimento, hoje é o meu propósito. Fazer a diferença, né? Do que você faz, né? Aham. Bom, você teve algum apoio no começo? Você teve alguma coisa que te inspirou? Alguém? Eu sempre... Eu acho que eu tive... Podemos chamar de sorte, de acaso, de lógica, de Deus, enfim. Acho que Deus, né? Acho que isso tudo tem diversos nomes em diversas religiões, né? Mas eu acredito que isso tudo sempre esteve socrando a favor. Porque eu acredito que quando o propósito é bom, né? Existe colheita naquilo que você semeia. Você só vai colher naquilo que você semeia. A gente colhe o que a gente planta, né? É. Então, eu acho que o maior apoio foi de eu entender e plantar e semear sempre com muito amor. Com tudo que você faz, né? É. Bom, e o que é essa collab agora com a Reco? O que significa isso pra você? O que representa isso pra você? Pra mim, significa um pouco dessa colheita, né? Do que eu tô colhendo. Porque a minha relação com a Reco começou graças a uma aluna. A gente trabalha e é uma das redes da Reco, uma das chefes de departamento. Ela me levou até a empresa, aonde eu comecei um processo de consultoria, capacitação, diante da afinidade de propósitos, tanto da empresa quanto dos meus, que são convergentes de apostar na melhor versão dos colaboradores, e investir, né? Na carreira, fazer com que ideias diferentes, profissionais, cresçam, né? Muitos dos diretores começaram no chão de fábrica, no arremate, na postura, na passadoria, e hoje são gerentes, diretores. Então, todo esse processo que se iniciou e que se inicia, né? Como professor, a Reco também acredita nisso. E também, eu diria, a percepção visionária da diretoria, quando eu indiquei equipamentos, tecnologias para serem adquiridas, eles prontamente investirem, me fez me sentir muito confortável em aceitar e escolher a Reco pra fazer essa colega, fazer essa coleção. É, 18 anos depois, introduzidas do papel, né? Do invisível, que era a temática inicial, do íntimo. Olá, gente! Bom, eu estou aqui com a Laura Rodrigues, ela é curadora dessa exposição aqui, que está acontecendo aqui na FAAP, porque a gente veio aqui, né? Dar uma andada em tudo. E, gente, está incrível essa exposição. Eu falei, eu preciso saber um pouquinho mais. E achei a Laura aqui que cedeu um pouquinho do tempo dela para falar um pouquinho da gente. O que está acontecendo aqui? Você explica um pouquinho, Laura? Sim, claro. Aqui, então, o Museu da Arte Brasileira tem dois acervos. Um de artes visuais, que já tem mais de 60 anos, porque o museu foi fundado em 1960. E essa coleção de moda que é mais recente, a gente inaugurou essa exposição em 2016, com a doação do André Lima, que fez uma grande doação ao museu, porque ele tinha um vínculo conosco, a raiz de uma exposição que fizemos em 2012. Certo. Então, essa grande doação motivou a criação da coleção. Então, essas peças aqui, tem peças de anos atrás, que estavam com alguns artistas e que eles doaram para a exposição. Então, a partir de 2016, fomos recebendo essas doações e hoje temos mais de 300 peças. Então, achamos que depois de quase sete anos... De vários artistas, né? Sim, sim. Achamos que era hora já de mostrar, porque realmente é um acervo riquíssimo. E quando que abriu aqui? Hoje mesmo. Olha só, gente, pegamos o dia da inauguração. Que privilégio, hein? Já conseguimos falar que é uma exposição de longa duração. Então, até 3 de dezembro. Olha, até 3 de dezembro só. Vai ter a exposição aqui. Em agosto, vamos trocar algumas peças. Inclusive, vai ser uma troca feita aberta ao público, com inscrição. Então, algumas pessoas interessadas podem vir e presenciar essa troca de obras. E vai ter o lançamento do catálogo. Olha que legal, gente. Quem sabe a gente vem aqui também fazer a cobertura, né? Além da Leic também estar aqui nessa troca de catálogo. Essa peça aqui. Então, essa peça é de uma coleção do Lino Villaventura, inspirada no artista Hunder Wasser, que é um artista austríaco, um pintor, que faz esse tipo de padronagem com linhas. E, Lina, eu vi que aqui tem alguns setores, né? Espalhados aqui na exposição. Explica um pouquinho melhor como que funcionam esses setores. Então, a exposição tem uma curadoria que é dividida em núcleos. E esses núcleos são norteados por ações que os artistas executam com os tecidos. Porque, além da moda, tem peças de artes visuais também testes. Então, um dos núcleos seria esse, por exemplo, que é justapôr, que deveria ser o patchwork. Então, a gente tem todas as obras que têm tecidos justapostos. Ou também uma pintura que representa um patchwork. Tem outro núcleo que é performar, outro que é basar, outro é estampar, outro é entremear e o último é arquiteturar. Mas não necessariamente eles estão totalmente isolados um do outro. Tem peças que estão dentro de um outro setor. Vários núcleos. Vários núcleos. Até todos, talvez. Ah, que bacana. Tem peças tão elaboradas que têm todos os trabalhos ao mesmo tempo. Bom, gente, eu acho que eu virei fã do Lino, né? Porque, assim, sem saber que eram vestidos deles, que era obra deles, eu parei nessa peça, naquela. Eu queria que ela falasse um pouquinho dessa peça aqui. Conta a história um pouquinho pra mim. Essa peça também é feita com retalhos, só que é um trabalho totalmente diferente da outra. São retalhos que estão costurados e bordados na união entre eles. É como se fosse um vitral, só que é de tecido. E tem uma parte transparente. Então, realmente, tem uma relação muito grande com os vitrais. Tem essa do André, que é super interessante, porque é influência japonesa. Você vê que tem o cinto, que é o bico, as geishas. Sim, sim. Então, aqui nesse núcleo, além de ter a justa cor dos tecidos, tem a justaposição das culturas. Nesse caso, a gente tem a obra do André, que traz essa influência japonesa. Esse trabalho aqui, fala um pouquinho dele. Esse aqui é do Lino também. Que dizer, eu não tinha visto, gente. Esse é o único masculino que temos na exposição, porque, realmente, a nossa coleção ainda não tem muitas peças masculinas. Então, nesse caso, é um trabalho do Jun Nacal, também. Ah, do Jun. É, que ele fez para um evento que teve na França, que se chamou Future Textiles. E ele usou a estrutura que se usa para dar formas, saias volumosas, para criar essa nuvem. O Jun é de uma sensibilidade, né? De uma visão artística. É incrível. Originalmente, era feito ao ar livre. Então, aqui se refletia o céu. É super poético. Muito bacana. Bom, a gente vai dar uma circulada aqui, para ver todas as obras. Acho que tem mais coisinhas do Jun lá no fundo, né? Sim, tem. A gente quer mostrar isso para vocês também. Mas quero te agradecer, viu? Mostrar aqui, ser nossa anfitriã nesse dia de inauguração. Tá bom? Obrigada. De nada. Esperamos vocês de novo. A gente volta. Vamos, gente. Obrigada, gente. Bom, gente, o programa está incrível, né? Eu estou encantada aqui com essas obras. Uma mais linda que a outra. Mas, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal. Bruma fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Voltamos. Vamos continuar com o nosso programa? Bora lá? Inclusive, falando nesses 18 anos atrás, quando você fez essa coleção do papel, que rasgou, que simbolizou, rasgaram os papéis, você estava rasgando as roupas, os tecidos. O que você queria passar com essa... O que você queria passar de ideia para as pessoas que estavam lá? A ideia... Foi no São Paulo Fashion Week, né? Exato. Em 2004. A ideia toda era rasgar com esse véu que cegava as pessoas. Se despir dessa cegueira, não? Exato, porque nós vivemos um momento do início da globalização, do fast fashion, trocando e gerando desempenho no Brasil. E uma mão de obra até parada, né? Uma mão de obra escrava, às vezes. A gente nem sabe de onde estava vindo, né? Fazendo com que indústrias brasileiras fechassem. Fazendo com que profissionais que amavam o que faziam fossem demitidos. Com que máquinas de costuras não tivessem mais costureiras atrás. Então a única forma que eu vi foi colocar tudo que havia de mais humano em uma simples folha de papel e solicitar para que as modelos se rasgassem... E você surpreendeu com esse vestido, com essa maneira de... É. Não foi? A ideia era conectar as pessoas com essa essência que elas estavam deixando de enxergar. Chamar a atenção, né? De elas se conectarem e elas perceberem o quanto isso é sublime. Tô com o Kiko na frente e vão passando para o cenário. Se vocês encostarem, qualquer roupa que vocês estão vestindo vai rasgá-la. E algo que vai acontecer naquele momento que vocês ficarem na fila indiana parada, cada uma para um lado, posicionada... Eu quero que vocês peguem a roupa que vocês estão usando e rasguem ela totalmente. Gente, a hora que parou todo mundo e começar aquela trilha estranha... E começar o estrobo também. Vocês vão começar a rasgar as roupas de vocês. Mas não é rasgar assim e jogar no chão. É pintar mesmo, entendeu? É transformar em casa da roupa. Tirar um pedacinho mesmo da roupa. E assim... E vai jogando no chão bem embaixo de onde vocês estão. E é para pensar assim, vocês estão rasgando uma roupa com esse sentimento de dor mesmo. Quando nós destruímos uma roupa, quando nós destruímos um trabalho, eu acho que ele vai... Se for bem feito tudo isso que nós fizemos e concluirmos com chave de ouro, isso que durou 15 minutos, teoricamente acabou quando vocês rasgaram, vai existir para sempre na lembrança das pessoas. Que é aí que eu acho que o trabalho funciona. Vai existir para sempre na lembrança das pessoas. Então eu levei o público ao Momento Sublime. Depois vira o rasgo. É, olha só, gente. 18 anos se passaram e eu olho ele aqui agora, com essa parceria do Piscolab com a RECO, né? E me fala um pouquinho dessa sua coleção. Qual é o diferencial dessa coleção? Essa coleção homenageia a história da moda no Brasil, a cultura de moda no Brasil, porque ela é um tributo a esse destino que fez parte da história e a todas as pessoas que construíram a história contemporânea do Brasil. Toda a equipe que participou do destino de papel participou do registro dessa obra. Todos os jornalistas foram convidados a prestar depoimento para compartilhar o retrato de uma época, repensar o presente e projetar um futuro, né? Porque novamente nós vivemos esse mundo destrutivo, onde nós estamos desconectando do real, partindo apenas para o virtual. Buscando apenas likes e uma existência sem contato e afetivo, né? Sem trocas. Eu acho que isso precisa ser substituído por uma nova economia. Uma economia afetiva do abraço e do afeto. Que lindo você falar isso. Me emociona ver você falar dessa maneira. Da moda, né? Das pessoas. E o Além da Make é isso. É sobre histórias inspiradoras, sobre pessoas de verdade. Você é uma dessas pessoas. Por isso que você está aqui hoje no nosso programa. Obrigado. E essa homenagem para você. A gente vai mostrar toda essa sua obra aqui no programa. Obrigado. Muito obrigada de coração por nos conceder essa entrevista. E por último, eu só quero que você deixe um recado para as pessoas que querem começar nesse mundo da moda, que tem algum empecilho. Mas para não desistir, né? Dá algum conselho para essas pessoas. O único conselho que eu daria, não façam nunca por vaidade. Nunca façam por você. Façam pelo próximo, façam por alguém. Porque por você, você logo vai perceber que você não chega a lugar nenhum pensando só em você. Fazer a diferença, né? Não olhar só para você, né? É. Quando você faz por alguém, você vai encontrar a felicidade que você nunca vai encontrar nos seus olhos. A felicidade que você vai encontrar só é encontrada nos olhos de outra pessoa. Então, é esse olhar que as pessoas precisam ter. É isso, gente. Bom, espero que tenham gostado. Muito obrigada novamente. Estou muito feliz. Vou mostrar para todo mundo sua obra maravilhosa aqui. Obrigado. E até a próxima. Até uma próxima vez. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 além de hoje, está cheio de personalidade. Personalidade no vestir, personalidade no sentir e personalidade no falar. Você já pensou quantas vezes você abre mão da sua personalidade? Por que pensa o que os outros vão pensar? Hoje eu falei com algumas pessoas aqui que disseram que são livres para serem, através das roupas, quem elas são. Já pensou quantas vezes a gente se limita porque a gente está dentro dos padrões? Que padrões você obedece? Os que você deseja ou que a sociedade impõe? Esse lugar está incrível, mas essa pessoa me encantou porque ela abraçou o nosso diretor com um abraço muito gostoso. E aí esse abraço me fez olhar para ela, para uma pessoa com uma identidade expressa. Uma identidade no sorriso. A Cris Rose. Cris, fala um pouco de você para nós. O que você está fazendo aqui nesse lugar fantástico? Ela é figurinista. Eu sou figurinista, de audiovisual no geral, enfim. Fiquei muitos anos na TV. Quantas ações operas infantis, por exemplo, da TVP. Ali eu estava por trás. E também dou aula aqui na FAP. Ah, que linda. Eu sou professora de figurino e de styling aqui da FAP. Então eu estou prestigiando aí, né, esse evento que é lindo, tem dois exemplos aqui bacanas que vocês devem estar vendo também. E acho que é legal, né? Então assim, não estou tão estilosa, como você diz, assim, é minha identidade do dia a dia mesmo, né? Eu estou dando aula desde amanhã, desde cedinho. Mas acho que é isso, né? A gente expressa o que a gente gosta, assim. Eu gosto muito de cor. Isso é muito expresso, assim, nas minhas roupas. Muitas misturas, eu sei. Eu falo que tem uma brincadeira que quando eu... Vindo do mundo da moda, fiz faculdade de moda também. E eu falo que a gente sempre aprendia lá atrás, né? Que o pretinho básico vai bem com tudo, né? Como eu sou pretinha básica, eu posso usar tudo. E eu levo essa premissa para a vida. Olha, gente, ó. Olha as unhas. Ela gosta de cor. É. É incrível. Mas fala para mim, o que você acha que a gente tem que expressar na nossa identidade visual? O que é a moda? A moda é a gente que faz. É claro, temos modismos. Eu acho que a moda tem um componente muito importante, que é expressar o que as pessoas acham em determinado momento também, né? Então, acho que tem um fator sério, não só de vestir. Eu costumo falar que a gente se veste para proteger, de intempéries e tal, para mostrar algumas vontades, às vezes, ou esconder vontades ou identidades. A gente mostra para os outros. Às vezes é para a gente. A gente quer esconder alguma coisa que a gente é. A gente quer expressar alguma coisa que a gente é. Então, ela tem vários caminhos a seguir. Mas acho que o principal hoje é você se sentir bem e feliz. Ai, perfeito. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Existe preconceito com quem quer se expressar muito na sua roupa? Na roupa que quiser. Infelizmente, a gente ainda trabalha com o preconceito nessa sociedade. Então, às vezes, acho que esse preconceito de ter muito da coragem de pessoas que não têm, né? De seguir uma linha, uma estética que foi imposta, que as pessoas não param. Foi imposta por quem? Por quê? Então, tem essa mente mais aberta, consegue ser um pouco mais livre. Sofre o preconceito também. Mas acho que, hoje em dia, cada vez mais também tem as pessoas que sentem uma certa admiração, né? Então, acho que é legal você ter essa admiração e colocar isso para você. Por que eu não posso também? E caminhamos para melhorar. Sempre. Ah, temos que ser positivos. Senão, a gente não leva... A vida já está bem dura. Então, a gente tem que ser muito positivo, sim. Dá uma caída, respira e levanta. Ah, gente, essa é a Cris Rose. Uma pessoa linda. Eu me contei primeiro com o abraço. E agora, com tudo isso que ela falou, por isso nós vamos além, né? Vamos além, sempre. Sempre além. Sobre ir além, vamos além. Eu estou aqui com a Bianca, que está vestida lindamente. Dá uma olhada nessa maravilha de vestido da Bianca. Isso tudo foi ela mesmo que fez. Ela acabou de se formar em moda. Tem 22 anos que se formou em moda aqui na FAAP. Fala para nós, Bianca, dessa sua caracterização, desse vestido maravilhoso. Então, esse vestido, ele foi uma réplica feita por mim, do vestido usado pela Condessane Penteado, que está a pintura dela exposta aqui no salão. Ai, que linda. Depois nós vamos olhar essa pintura que ela está falando. Está maravilhosa, Bianca. Nós amamos. Foi a primeira pessoa que eu vi aqui dentro. Você está incrível. Obrigada. Agora eu estou aqui com uma pessoa que normalmente está atrás das câmeras. Mas ela tem uma personalidade tão autêntica que me chamou a atenção. E eu quero que ela fale um pouco aqui para nós. Essa é a Fer. Tudo bem? Fer, você trabalha com o quê? Sou figurinista. Figurinista. Eu visto uma apresentadora também, a Camilota, e faço publicidade. Geralmente eu estou atrás das câmeras vestindo a galera. Fer, eu amei o teu look, a tua autenticidade, a tua coragem de se expressar. Eu queria que você me falasse mais. Por que que você, como você faz a composição do seu look, que você escolhe, o que você pensa, quando você se expressa, você expressa a sua identidade na sua roupa? Eu me divirto. Eu quero sair e me divertir. Quero colocar um sapato que eu esteja feliz com ele. Eu não penso muito no que as pessoas vão achar. E sim como elas vão se sentir. Eu quero que as pessoas se sintam livres. Então eu quero ser livre. Isso aqui é tudo o que eu sou, sabe? Eu sou assim. Sempre colorida. Sempre feliz. E aí me conta uma coisa. Você acha que as pessoas te julgam? Você já sentiu olhares julgadores? Porque você se expressa dessa forma colorida e alegre? Sim. Eu sou mãe. Você é mãe? Eu sou uma criança. Então tem esse um pouco... Quando a reunião, eu sou a mãe toda colorida. Estou sempre de rosa. Bem, bastante coisa. Então tem aquele preconceito um pouco da idade. A gente fala, ah, não é tão adolescente. Mas acho que as pessoas são mais receptivas comigo. É. Geralmente sorrim pra mim. Em vez de julgar. Que delícia. E você é mãe de menino ou menina? Dos dois. Dos dois? E eles gostam? Muito. A minha filha fala que é nossa. Quantos anos eles têm? O menino tem 11 e a menina 9. Ai, que legal. Também tem um filho de 11. E você tem essa liberdade de expressão. Tô vendo que o seu cabelo tá cheio de coração. Olha isso, gente. Que lindo. Eu falei. É a expressão do amor. Você muda sempre aí? Sempre. Sempre? Às vezes tá de oncinha. Às vezes é um pirulito. Às vezes é coração. Ah, sério? Gente, qual o seu Instagram? Pra todo mundo te seguir. Pra gente ver você de oncinha. Vai mudando. Pra ver você de repente de zebra. Você já fez girafa? Não, ainda não. Não. Quero fazer de vaquinha. Ah, vaquinha. Mas a girafa também deve ficar legal. Eu falei de girafa porque eu adoro girafa. Entendeu? Mas eu amei a tua felicidade. A sua liberdade de expressão de se vestir. Parabéns. Continue assim. Porque a gente tem que ser o que a gente é, né? Aliás, a bolsa dela tá combinando comigo. Olha que top. Eu amei. Parabéns, amor. Bom, gente. O Além da Make de hoje vai ficando por aqui. Mas com gostinho de quero mais, né? Porque, gente, 18 anos depois a gente prestigiar uma obra dessa, uma experiência dessa. E tudo que ele falou, gente, o que ele falou tem a ver com fazer o bem sem olhar a quem, fazer para o próximo. A arte é linda, né? E quando se fala dessa maneira, pegar um artista tão sensível, faz toda a diferença, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado do Além da Make de hoje, assim como eu e como toda a minha equipe que está aqui. E eu espero vocês no próximo Além da Make. Um beijo! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto